Fala galera, beleza? Eu sou o Hydra e hoje dia 11 de janeiro, terça-feira, é dia de update semanal para Red Dead Online. Eu sei muito bem que vocês estão decepcionados com a forma que a Rockstar Games tem tratado Red Dead Online, eu também estou muito decepcionado. Também sei que lá na página dela, ela postou uma linha do tempo sobre as próximas 4 atualizações semanais. Então tudo que eu mencionar aqui para vocês está lá na página oficial dela, ok? Eu vou então falar sobre o que está rolando esta semana, entre 11 de janeiro até o dia 17. Vou falar sobre os bônus, benefícios, ofertas e tal. Não esquece de deixar o like para apoiar o meu trabalho e sem enrolação, vamos lá. Começando então pela série em destaque, temos séries de tiroteio extremo, hardcore, ou seja, você não pode usar tônicos, não existem cartas de habilidade nesse modo, você não consegue ativar o Dead Eye e o modo desta semana é inimigo público. Então a mira é livre também, mesmo para quem joga com controle em console ou PC, a mira é livre. Então quem gosta desse estilo mais hardcore vai gostar porque está pagando o dobro em dólares e XP. E tem mais um detalhe, quem vencer uma partida na série em destaque esta semana vai receber uma oferta de 30% em qualquer revólver do jogo. Quem é iniciante, quem iniciou este mês ou ainda esta semana ou quem sabe até hoje, deveria focar nas missões da história de Red Dead Online, que é a terra das oportunidades, porque ela está pagando até o dia 2 de fevereiro, está pagando o dobro em XP, em dólares e também em ouro. Então você vai conseguir farmar aí, tem missões que pagam 200 dólares, então com o dobro vai pagar 400, aí você consegue pegar um cavalo melhor, etc e tal. Quem completar a missão destruída pelo luto, que é esta que está organizando a partida aqui, vai receber uma oferta de desconto de 5 barras de ouro em qualquer ofício do jogo, mas você vai ter que escolher um destes 5 ofícios que estão no jogo. Inclusive dá para usar esse desconto de 5 barras também na licença prestigiada de Caçador de Recompensas, que é a expansão. Então pela teoria você completou a missão destruída pelo luto, dentro de 72 horas você vai receber um ticket de desconto de 5 barras em qualquer ofício do jogo. Abrindo a bolsa do seu personagem, lá na opção de documentos, a última opção telegramas, vocês vão encontrar o modo as armas. Eu estou falando isso porque sei que tem gente que é iniciante e vai querer saber mais sobre este modo. O modo as armas esta semana está pagando o triplo em XP de carta de habilidade, não somente esta semana, mas até o dia 1º de fevereiro. E esta semana quem realizar o modo as armas com um bando permanente, irá receber ao final o mapa do tesouro, beleza? Para você resgatar um tesouro aí no norte de Tumbleweed. O triplo de XP de carta de habilidade serve para você upar mais rápido as suas cartinhas. Quando você upa uma carta, você tem a opção de aprimorá-la para um nível maior, assim os benefícios dela serão aumentados. O máximo que uma carta pode chegar é o nível 3. Então vocês vão conseguir upar a carta aí rapidamente usando ela, lembrando que você tem que equipá-la e usá-la no modo para poder upá-la mais rapidamente. Não basta só ter comprado a carta e deixá-la lá, tem que equipá-la para upar. A lista de colecionáveis esta semana é a coleção Whisky, vamos coletar aqui. Esta coleção Whisky, galera, ela reúne 3 whisky que você deverá entregar para Madame Nazar para completar a coleção e receber o pagamento. É o Whisky Tennessee, o Whisky Irlandês e o Whisky Escocês. É muito fácil de encontrá-los, principalmente com a ajuda do mapa do Gian, é aquele mapa de colecionáveis. Quem quiser saber mais é só digitar aí no navegador de vocês, mapa de colecionáveis RDO. E ao entregar os colecionáveis desta semana para Madame Nazar, você também receberá dentro de 72 horas, um mapa do tesouro para encontrar um tesouro perdido num campo de batalha. Até o dia 1º de fevereiro vocês vão encontrar no estábulo, os cavalos da classe de corrida da raça Nokota em oferta. Temos o ruano azulado custando 91 dólares, o ruano branco custando 91 também, o ruano manchado invertido no valor de 12 barras de ouro. Então são cavalos da classe de corrida, também temos cavalos da classe multiclasse, da raça Mustang, uma das raças mais preferidas aí dos rogadores. Baio Selvagem custando 91 dólares, Gruludum 91 também, o Baio Tigrado 9 barrinhas de ouro. Agora os melhores cavalos aí da raça Mustang, temos o gateado 350 dólares, preto oveiro 14 barras de ouro, alazão toveiro 350 também, e o oveiro de um avermelhado também no valor de 350. São ótimos estes cavalos. Em iniciante dá para pegar o dinheiro que vai receber na terra das oportunidades e comprar um dos melhores cavalos do jogo. Quero lembrá-los também que algumas provisões estão gratuitas, como por exemplo maçã, beterraba, você pode comprar o máximo aqui e você não vai gastar nada com isso. Não esqueçam de resetarem este prêmio aqui de compra de itens consumíveis, porque como vocês vão ficar comprando muito no catálogo, aproveitando, você pode comprar e descartar e vocês vão farmando aqui também 0.4 de ouro. No final vai te render umas 4 barras de ouro, não é muito, mas para quem é iniciante e esperto, vai fazer este método de comprar os consumíveis, descartá-los e comprá-los novamente até conseguir as 4 barras de ouro. Tem coisa gratuita no açougueiro também, aliás, tudo está gratuito no açougueiro, então se você ainda não comprou também, é a sua chance. Carne seca, cerno curado, carne maturada de cervo, peça de carne de primeira, lombo de porco macio. Tudo gratuito, você pode comprar o máximo. É melhor ainda comprar o máximo pelo catálogo da Social Club, porque lá você consegue comprar em maiores quantidades. Isso tudo que eu acabei de mostrar, tanto os cavalos como a oferta em comida gratuita, é até o dia 1º de fevereiro, beleza? Também temos aqui algumas peças de estoque limitado que ficarão até o dia 1º de fevereiro. Então temos o chapéu Cossaco, peça de estoque limitado, a cartola Chaminelec também, temos este casaco Irving também, peça de estoque limitado, calças amarras, peça de estoque limitado, em calçados temos os meiões serzidos e os sapatos salter. E para finalizar as peças de estoque limitado, temos as luvas feopudas. Todos os chapéus do jogo estão em oferta. Agora a última informação relevante para vocês, para quem é iniciante, encontra-se aqui no armeiro. Por quê? Quem comprar a Lancaster de repetição, a escopeta semi-automática e o revólver de ação dupla, vai ver que não está exigindo um nível mínimo de jogador. Então, qualquer nível pode comprar até o dia 1º de fevereiro, o revólver de ação dupla, a Lancaster de repetição e a escopeta semi-automática. Vocês podem comprar sendo iniciantes, não vai exigir um nível mínimo até o dia 1º de fevereiro. Então é isso galera, este é o update do dia 11 até o dia 17 e também mostrei ali algumas ofertas que estarão disponíveis até o dia 1º de fevereiro. Não esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou do meu trabalho. Eu estou indo nessa, até a próxima, fui!